O primeiro torneio de futsal organizado pela Associação Leões do Penedo, juntamente com a União de Freguesias de Massimiros, Saicividade e a Comissão de Festas do São João, arrancou esta segunda-feira. Esta iniciativa levada a cabo pelos Leões do Penedo faz com que esta equipa da casa regresse aos torneios, uma vez que já tinha abandonado esta prática há alguns anos. Este é o primeiro torneio de futsal do São João. Uma iniciativa levada a cabo pelos Leões do Penedo, em parceria com a nossa União de Freguesias e também com a Associação de Festas do São João. Hoje foi o primeiro jogo e inauguralmente, portanto, os Leões do Penedo jogaram com os Marretinhas e isto também acaba de fazer um pouco de história, porque os Leões do Penedo já há alguns anos tinham abandonado a prática de futsal e futsalão e talvez um répte que eu já tinha deixado há uns dois anos atrás, finalmente os Leões do Penedo voltaram, portanto, a competir. Só espero que isso não seja só neste torneio, mas seja pelo menos nas camadas mais jovens, que seja para perdurar. Perdemos, mas não era, digamos, o resultado, não é o mais importante, o mais importante será, portanto, participar. Congratulo-me que tanto o primeiro como o segundo jogo decorreram sem lesões, dentro de algum espírito sadio e de saque convivência o que é de restar. Só espero que este torneio seja o primeiro de muitos. E quantas equipas estão inscritas neste torneio? Oito. Portanto, para o primeiro torneio, até por uma questão de encontrarmos horários nos pavilhões, não poderíamos ter mais oito equipas. Para o ano penso que, ou melhor, a adesão foi bastante, foi bastante mesmo, portanto, penso que para o ano poderemos duplicar o número de equipas. Agora, esta organização, pode parecer que isto é fácil, mas não é isto de algum trabalho, porque desde a arbitragem, tudo o resto, portanto, e aí os leões de Penedo, estão eles que estão a abarcar com essa organização a par da Associação de Festas São João. Apesar da grande adesão de inscrições para este primeiro torneio, foram apenas selecionadas oito equipas, visto-se tratar do primeiro torneio que decorrerá até hoje. Apesar da Associação de Festas São João